Dan, A, S, E, R E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo que foi muito pedido aí nos comentários Os inscritos pediram bastante esse jogo chamado Papers, Please, Papers, Please Que é um jogo que pelo que eu entendi, se trata de um país fictício E, no caso, a pessoa que a gente vai jogar, no caso, o personagem, ele é um funcionário da imigração E nós vamos ter que analisar as documentações Eu não joguei ainda, né? Então, primeira vez que eu estou iniciando aqui Mas eu só ouvi falar e vi alguns comentários sobre esse jogo, parece ser bem legal O gráfico é bem retrô, né? Estilo bem antigo aqui, como se fosse um jogo aí Talvez dos anos 90, né? Alguma coisa assim Então vamos lá, né? Aqui eu coloquei já, só fiz entrar e colocar em português pra vocês verem a história Mas vamos começar aqui a história E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal O pessoal que está sempre apoiando O pessoal que está contribuindo aí com algum dinheiro mensal aí pra ajudar o canal Então, essas pessoas, eu vou mencionar o nome delas, né? O nome delas, vamos consultar, é a Caroline Caroline, 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 Caroline Rafael, 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 Rafael O Murilo, 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 Murilo E também o Vinícius, 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 Vinícius Então é isso aí, pessoal, o que está apoiando, valeu mesmo Vocês estão ajudando bastante aí O canal e com esses recursos dá pra gente melhorar ainda mais os vídeos, né? Então, o meu próximo passo agora vai ser comprar uma câmera melhor pra fazer a câmera do volante, né? Que tá uma camerazinha que não é Full HD Então, vamos melhorar aí Então, vamos lá, sem mais delongas Vamos para o vídeo, né? A loteria de outubro foi concluída Seu nome foi selecionado Loteria do trabalho, outubro de 1982 Comparência ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grestin Para a relocação imediata, ok? No apartamento será providenciado para você e sua família Grestin Leste, muito bom E aí você vê o formato, né? Todo quadradão, bem típico de... Aquelas construções soviéticas, né? Arstotzka Arstotzka Glória a Arstotzka Então, vamos lá Posto da fronteira de Grestin finalmente aberto Famílias serão reunidas 23 de novembro de 1982 Então, vamos lá Vamos até o posto 23 de novembro de 1982, né? Tá aí o pessoal esperando, ó, em fila, né? Pra poder entrar aqui no país que é bem fechado, né? Ministério da Admissão Boletim Oficial Inspetor Bem-vindo a sua nova posição no posto da fronteira de Grestin Carimbe o visto no passaporte Devolva o documento ao aplicante A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Arstotzka Recuse todos os estrangeiros Glória a Arstotzka Fique atento à nacionalidade do passaporte, né? Vamos lá É... Tá aqui, ó Grade Balcão Livro de regras Áudio Transcrito Boletim Data E hora Então, ok, vamos lá Posto da fronteira de Grestin finalmente aberto Tá aqui as notícias e tal É, acho que é pra... Próximo, vamos lá Ok, vamos ver aqui o documento de cidadão aqui, né? Acho que tem que clicar no passaporte dele, e será? É... Como é que eu faço aqui a data? Ah, preciso botar aqui, né? Bicho de entrada Então, ele é de Arstotzka, né? É... Nacionalidade 24 de 5 Nascimento, melhor dizendo, né? 24 de 5 de 1950 Sexo masculino Origem de Paradisna Validade 6 de 1 de 1934, né? Então, vamos pegar o carimbo Vamos carimbar, né? Deixa eu ver se tem alguma folha aqui a mais Ok, onde é que é que tá o carimbo aqui? Deixa eu ver aqui Ah, e aqui, ó Alinhar o visto abaixo Cara, que massa isso aqui Vamos alinhar aqui, aprovar Entrada aprovada Como é que é aqui agora? É... Pronto, foi aprovado, né? Como é que faz aqui pra... Ah... Pronto, eu aprovei aqui, né? Deixa eu ver aqui Ah, onde eu posso voltar pra casa? Ok Ah, é aqui Ah, não, peraí Tem que dar o passaporte pro cara, né? Eu vou ver Ah, isso aí, beleza Foi Pronto, eu vou ver Ah, próximo Este post é menor do que eu esperava Vamos ver aqui o passaporte dele, né? Ele é de... Ele é de... Ah... Dá pra ver aqui É de onde... Família... Peraí, deixa eu ver aqui Então, este cara, ele veio de... Sunkeido Onde é que fica esta cidade de Sunkeido? Então, aqui você vê que tem uns países aqui, ó É, não tem que dizer o nome do país desse cara, não Antegra Selo Diplomático Ah... Não tem um tempo aqui, né? Deixa eu ver aqui Sunke, meu... Deixa eu ver aqui Como é que é o passaporte desse cara? Ah, este selo aqui Tem que ver o selo dele Ah, é aqui, ó Selo Diplomáticos Campo de origem Precisa ser válido Ah, então ele não é de... Não pode ser, né? Infelizmente Tá, é recusado Ok Ele não é de Astrotska Vamos ver aqui Próximo Espero que ele não vá ver aqui, né? Passaporte desse cidadão aqui Ele não é de Astrotska, né? Infelizmente República não é de Astrotska, então Vamos negar Não pode entrar aqui, infelizmente Acho que o trabalho desse cara vai ser só recusar um monte, né? Vamos ver Vamos ver E aqui tem vários países, né? Antegras Então esquece aqui, ó Tem que ser esse símbolo aqui E tem que ter essa águia, né? Aqui, ó O que foi que aconteceu aqui? Acabou o expediente Você não recebe Você não recebe pelos aplicantes avaliados depois das seis Genesistra despesas marcando círculos abaixo Nossa, o que foi isso que aconteceu aqui? Que você não recebe pelos aplicantes avaliados depois das seis Então, Genesistra despesas marcando círculos abaixo Comida, aquecimento Nossa Bem, filho, bem, tal Acho que eu demorei demais Talvez aqui, né? Dormir Posto de controle de Gersh Tenham sucesso Restrições de entrada de mineiros ou estrangeiros serão admitidos Analistas animados Prevêm um aumento do comércio na cooperação Então, vamos lá 24 de novembro de 1982 Vamos ver aqui Aristóteles com ministério de missão Boletim oficial Inspetor A partir de hoje permitida a entrada de estrangeiros com passaportes válidos O equipamento de inspeção foi instalado em sua cabine Busque discrepâncias nas informações do passaporte Recuse aplicantes com informações inconsistentes Vamos lá Para entrar no modo de inspeção Aperte o botão vermelho em sua mesa Nesse modo, aponte duas informações discrepantes para acessar mais opções Regras e regulamentos Este posto obedece às regras e regulamentos do Ministério da Admissão Estude o livro de regras Com cautela Glória a Arstolska Selecione duas informações discrepantes no modo de inspeção para abertar o questionamento Vamos ver aqui como é que é isso Que eu não estou entendendo muito bem Mas vamos lá Livro de regras Áudio transcrito Boletim da trihora Vamos lá então Próximo O cara fala no idioma Muito doido Documentos Por favor Vamos ver aqui Orbistão Não entendi isso aqui 1949 Masculino Origem Mergerus 1983 Não tem nenhuma discrepância Eu acho Ele parece com o da foto Então vamos lá Ok Esse cara aparentava ser ok Ah tem aqui Próximo Aqui é o livro de regras Documentos por favor Antegria Glória 1982 A validade Então já está vencido Olha só Que hoje Hoje é Eita caramba Esqueci a data de hoje Ah 24 de 11 De 82 Cadê o passaporte Do cidadão Está aqui Então esse passaporte Está Vencido 5 de 11 De 82 Negador Ok Ok vamos lá Próximo Next Documentos Esse cara é de onde Ele é o da foto Parece que ele está usando uma máscara Sei lá Está estranho Não é 143 Clorostopolis Sei lá Discrepâncias Novidades Conferem Beleza Parece que ele está usando uma máscara Esse cara aqui Está 146 Beleza Vamos ver aqui Agora eu peguei o ritmo Da coisa aqui Sexo inválido Nossa Eu nem vi Esse cara é daqui Diário histórico Sexo masculino Tem que olhar tudo Eu nem vi Validade 83 Então ok Ok Nem percebi Tem que prestar atenção nisso também Documents Por favor Vamos lá Sexo feminino Na 546 Aparentemente está tudo ok No caso problemas Por favor É só quantidade de gente Foto não corresponde Caramba Nem vi Essa aqui Realmente O que é isso que ela botou aqui Tentação violenta Ok Muito obrigado Deixa eu ver aqui Ela parece ser da foto Validade Sexo feminino Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Essa aqui Vamos lá Próximo Nossa Estou aqui Cheio de coisas Coisas aqui Documentos É esse cara de onde 42 84 Masculino Nossa O que é isso? Fechou aqui Foi isso que aconteceu Eita o cara está tentando Entrar aqui Nossa O cara jogou Um negócio ali Nossa O que é isso? Vamos matar um guarda Aqui Um atentado terrorista Caramba Caramba O que é isso? Olha só Meu salário é 20 Só Então não tenho nem Para comida Mas é O que é isso? Com frio Com frio Com frio Todo mundo está Ficando mal aqui Terroristas Atacam Grastem Agitadores Colegiando São suspeitos Segundo essa máxima Do ponto de controle Cara Tem que prestar atenção Nisso aqui Tem que ser rápido Também 25 de novembro De 1982 Respeitou A entrada De milhões Foi regulamentada Todos os estrangeiros Devem apresentar Um bilhete De acesso válido Verifique as informações Antes de carimbar o visto E devolver Os Documentos Ao aplicante Para acusar Documentos Pendentes Aponte O balcão E a regra Em questão No livro De regras Vamos ver Agora está ficando Mais difícil Isso hein Livro de regras Complicado O negócio está ficando Mais complicado Isso aqui Vamos lá Documentos Colégia E esse documento Aqui Bilhete Vale 25 de 11 De 82 Masculino Velho Parece esse cara Mesmo Tem que prestar atenção Vamos lá Vamos lá Let's go Let's go Let's go Documentos Por favor É Não tem papelzinho Tem que negar imediatamente Ela não é daqui Ela é de colégia Tchau Próxima por favor Next Documentos De novo esse negócio aqui 25 de 11 de 32 Sexo feminino 84 Ela não é essa da foto Deixa eu ver aqui Dados conferem Então beleza Conferem Ok Tem mais equipácias Beleza Bilhete Ok vamos lá Próximo Documentos Ela é diastróxica Não é obstruz Tem esse papelzinho aqui 25 de 12 de 32 Tá certo Feminino Essa cara confere 33 Ok vamos lá Permitida Vamos lá Ai 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 O que é isso Cidade inválida O que é isso Cidade inválida Como assim cidade inválida Eu tenho que saber Qual é a cidade agora também Tem que olhar até a cidade agora Federação unida Nossa É esse cara Confere né Eu tenho que ver aqui Agora tá isso aqui né Cidade Não há relação Deixa eu ver aqui Tem que olhar até a cidade agora Fala sério Esse cara é da Federação unida Federação unida Soporte Grand Rapid Se ninguém É Então dá certo Tecla até isso Não é possível Também né Ok Ok Muito obrigado Vamos lá Próximo Da fila Documentos 4 de 12 82 SBL tá válido Isso aí viu Tá estranho Isso aqui Na dúvida Eu vou negar Eu sei Porque todo mundo Veio com Com esse negócio Na data certa Próximo Documentos Vamos ver aqui 25 de 11 72 De onde é esse lugar Que eu não sei Sun Keido 20 de 11 Passaporte tá vencido Infelizmente Ele vai ter que Recusar sua entrada Passaporte Vencido Próximo 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 Ok Melhor país Glória Adilson Cadê Seu documento Cadê Meu filho Seu documento Cadê 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 Seu documento Ró because Estou com fome e doente, galera. O que é isso? Vezes quatro... É, realmente está difícil a situação. A expansão do porto de controle adiado. Atividade do mercado negro dispara. 26 de novembro de 1982. Vamos lá. O ministério da admissão, boletim oficial e espeto foram implementados aquilimentos mais restritos por documentação. Os cidadãos Astotskianos devem apresentar seus documentos de identidade. Estrangeiros devem apresentar licença de entrada válida. Biletes de acesso não são mais suficientes. Uma licença de entrada válida. Um novo capítulo explicando a particularidade dos documentos para a seleção de regras. Então, se faça uma nota. Recuse aplicantes com documentos que podem utilizar a transição do áudio para se referir às declarações de aplicantes. ... 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 8 semanas, vamos ver aqui, 8 semanas, são 2 meses, validade 24 de 12 de 82, já cobro Ok, acho que está ok, tudo certo, visita, ela é de selinho aqui, vamos ter que ver até a cidade, né, com a cidade, né, é, é, deixa eu ver aqui esse bonequinho, esse bonequinho simulzinho aqui, é Boston, então está certo, vamos conseguir, né, ah, espera aí, aqui é sexo masculino, aí está certo, Jacob, Jacob, ok, vamos ver o próximo, olha quanta de gente aqui para entrar, está mudando, está se mudando ele, a cidade é vitalícia, se emigrar, o nome dele é Sven Gebhardt, Gebhardt, tem que ver até se está escrito certinho, né, então o país dele é igual, dessa mulher aqui, que foi, né, o nome da cidade é essa, validade 28 de 10 de 82, né, então está vencido o passaporte dele, né, então, infeliosmente, está vencido o seu passaporte, cara, próximo, vamos lá, documentos, por favor, para o posto da viagem, ok, eu não sei visitar, alguns dias, talvez, não vale mais não esse bilhete, né, infelizmente, infelizmente, não vale mais esse bilhete, é acusado, obrigado por vir, consigo uma licença, que merda, paguei caro por bilhete, vamos lá, documentos, por favor, vamos ver que país planeja trabalhar, 12 semanas, vamos ver o país desse cara aqui, qual é, é, esse aqui, né, tem que ver as cidades que emitem, aqui, olha só, essa cidade dele, olha só, não existe essa cidade de Tsukido, não é cidade válida, então, o campo de origem precisa ser válido, então, está errado, né, eu acho, na dúvida, vamos negar, né, na dúvida, vamos negar, não vou nem olhar aqui, para o papel dele aqui, próximo, vamos ter que ter eficiência aqui, não pode deixar ninguém passar, não, aqui, vamos ver o papel dela, né, vamos ver aqui o país dela, né, é, esse aqui, né, em conta certa, número da cidade, passaporte tem validade, vamos ver esse papel dela aqui, 6 meses, né, valeu até 1 de 11 de 32, né, então, já passou, né, infelizmente, a gente está vencido, isso aqui, não dá, não dá mais para entrar, né, tchau, infelizmente, não vai dar, vamos olhar a eficiência, 100% aqui, viu, propósito da viagem, está se mudando para cá, vamos ver aqui, né, cidades, Guaristópolis, tá ok, 84, agora ele não é esse cara da foto, né, vamos ver aqui, vamos ver aqui, né, vamos ver aqui, né, é diferente digital, né, então, infelizmente, cara, você não vai poder entrar no meu país, esse cara não tem uma lista, provavelmente, próximo, 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 next, 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 documentos, por favor, vou morar com o marido, morar com o marido, vamos ver aqui, vamos ver aqui as cidades válidas, né, tem que ver isso também, Grestin West, sexo feminino, né, o cara, a foto, né, bate aqui, aqui, então, o nome dela é Amanda Saget, só que aqui tem outro nome, né, para, ah, o nome dela é outro aqui, infelizmente, também, caramba, que tanta gente com coisa errada aqui, ok, vamos ver agora, agora eu estou ficando bem aqui, viu, nesse negócio, de novo, tútil, de novo, você, esse passaporte não é o de Aristótuska, é um passaporte, que passaporte é esse desse cara, que eu não estou vendo aqui na lista, é um passaporte, nossa, esse cara fez, o cara criou um passaporte para ele aqui, não é um passaporte de verdade, essa aqui é de Aristótuska, ela tem uma identidade, uma identidade aqui, como é que é válida, né, é, é, licença de entrada e editade, emitido dos cidadãos, é, distritos, né, é, versílio, cadê, versílio, tá ok, na 154, é, na 154, né, validade 83, Grestin West, é, acho que tá ok, aqui, 37, 83, né, Laius Ehring, tá certo o nome dela, sexo feminino, acho que tá ok, ok, pronto, até que fim, se o filho morrer, acaso eu não recebo tratamento, o aluguel aumentou, caramba, como é que consegue o dinheiro aqui nesse jogo, hein, nossa, classe 8, realmente, estamos mal aqui, hein, dormi, atleta republiano procurado por homicídio, vim selestrade, está foragido, acredito que ele fugiu da republia, vim selestrade do PF1, agora no mato, contágio dos filmes, 27 de novembro de 1982, vamos ver aqui, Ares Torska, ministério da admissão para chamar oficial, respeito a você está autorizado a detenção dos suspeitos, questões e discrepantes para acessar a possibilidade da detenção gloriosa e tóxica, ok, vamos lá, let's go, documentos, por favor, com a proposta viagem, tá se mudando, vamos ver aqui logo esse país dele aqui, ele vem de Antegria, Perdiz, né, tá certo, cidade de normalidade, tá ok, sexo masculino, imigravitalista, valido até nove de dois de 32, eu acho que tá ok, o nome dele é Hermes, Hermes legal, eu acho que tá ok, aprovado, 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 nossa, nossa, o que que é isso aqui, não é identidade inválida, licença de entrada, não é identidade inválida, mas como assim, não é identidade inválida, proposta viagem, estou de passagem, 14 dias, vamos ver aqui, origem, Rai Rum, Rai Rum, sei lá, o nome da cidade tá escrito errado aqui, eu acho, né, aqui é Rai Rum, aqui tá Rai Rum, sexo feminino, vamos ver aqui, tem alguma coisa errada aqui nisso, Sonia Rum, 14 dias, 14 de 12,82, tem alguma coisa errada aqui, no nome dessa cidade, aqui tá Rai Rum, e aqui é Rai Rum, vou negar na dúvida né, é melhor negar, peraí, deixa eu ver aqui, agora já carimbei já, ok, vamos lá, na dúvida né, era pra ter colocado, esse modo de inspeção aqui, tráfego, aparelho, escadema de estadia, 14 dias, vamos ver aqui, Boston, válido até 83, Vince Lestrade, 14 dias, agora dá até 23 de 12,82, aparentemente tá tudo ok aqui, a foto dele parece ser ele mesmo, aparentemente tá ok, até que enfim acertei algum aqui nesse, aqui, vamos lá, documentos, propósito da viagem, visitar, tempo de estadia, 60 dias, peraí, aqui, tem que ver até isso aqui, Esmeralda Coismans Vedor, Qualidade 12,84, a foto tá meio diferente aqui né, dados conferem, tá bom, modo de inspeção, Esmeralda Coismans, vamos ver aqui, visita, dois meses, deixa eu ver aqui, o que que ela falou, 60 dias né, tá certo mesmo, 60 dias, dois meses, o número do passaporte né, tem que olhar isso aqui também né, aparentemente tá tudo ok, ok, próximo, let's go, próximo, próximo, documentos, documentos, por favor, né, principalmente, meu Deus, país desgraçado, estou sob passagem, mínimo, consegui dois dias, vamos ver aqui, vamos ver aqui, é, Coristópolis, 83, 143, o nome dela é, Orkuni, Coca, Coca, Cova, Coca, Cova, passaporte, esse número aqui né, confere, tráfego dos dias, vale, 83, 82, né, aparentemente, está tudo ok, com ela, foto, confere, ok, ok, vamos ver aqui, o próximo, documentos, ele é de, Astroska, vamos ver aqui, identidade, Javier, Cacerevinha, 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 masculino, é, 6 de 11, 82, o passaporte dele, está vencido né, infelizmente, não pode entrar no seu próprio país, infelizmente, vamos lá, documentos, após a viagem, cruzar o país, 30 dias, vai cruzar o país, hum, interessante, vamos ver aqui, o passaporte dela, qual é, isso aqui, vamos ver as cidades, né, Iurcópolis, Iurcópolis, vamos ver aqui, o papelzinho dela, é, Tania Nebeskova, Tania Nebeskova, passaporte, confere aqui, visita, ela falou, quanto tempo mesmo aqui, 30 dias, tá certo, 1 mês, 14, 12, 32, essa foto, um pouco diferente, mas, é, acho que é ela mesmo, ok, cruzar o país, muito bem, bem-vinda, as Tosca, nossa, protocolo, resposta correta, propósito, e, tá bom, é, hoje em dia, onde estamos, esse cara falou, que eu não, um, 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 perguntei, o motivo da viagem, o cara vai falar, hoje é lindo dia, meu amigo, nossa, legal, logo de cara, esse cara aqui, que ele não respondeu, o que eu perguntei, tchau, não, quero nem saber, ah, não, 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 aplicante cumprir requisitos, nossa, por que recusar meu marido, tchau, ok, seu filho maior acaso, não recebe tratamento, aprimoramento dos meus passos, para ativar o modo de inspeção, nossa, aqui tá difícil, hein, tá ficando na situação complicada, complicada, fim do dia 5, isso em 5 dias, aristoca não tolera a delinquência, próximo, sua família é tornar a sua vida natal, próximo, você permanecer em casa até que sua dívida seja paga, um espetor surtido será encontrado sem esforço, aristoca, 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 é isso aí pessoal, o vídeo fica por aqui, foram 44 minutos e 29 jogados, 37 viajantes avaliados, 17 aprovados, 20 recusados, 0 detidos, 6 deméritos recebidos, 36 queremos aplicados, final 1 de 20, nossa, é isso aí, valeu, se você curtiu, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante, e também, se inscrever no canal, caso você, goste desse estilo de vídeo, ASMR, porque sempre tem, aqui no canal, então, grande abraço, e até a próxima pessoal, tchau.